O que é o Baralho Cigano? O nosso Zap já! Nesse mesmo WhatsApp você também garante a sua vaga no nosso ritual do Deus Hermes para a abertura de caminhos, sorte, prosperidade, velocidade e será realizado dia 31 de janeiro esse ritual. As vagas são limitadas e o valor é super acessível, dá até para parcelar. Na descrição do vídeo tem também os links do Grimório de Afrodite, curso de Reikius 1 nível 1 nível 2, som da prosperidade, som de Abundia, mantra de lácteos e mesa radiônica quântica. Seja membro do canal para receber benefícios exclusivos. Curta, comente, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas. Sem mais delongas, primeiro, signo, signo de Aries. Cartas boas na saúde, tudo tranquilo. As cartas favorecem que atividades físicas vocês consigam melhorar a saúde. Na vida amorosa, solteiros e solteiras, me parece que há a chegada ali de uma pessoa mais jovem que você, em breve. Para os comprometidos e comprometidas, necessidade de renovar um pouco o relacionamento que anda um pouco parado. Na vida profissional financeira, quem busca emprego, há uma oportunidade temporária trazida por uma moça. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, vejo você conseguindo fincar raízes nessa área de trabalho, mas você precisa suar um pouquinho mais a camisa nessa semana. A mensagem para você é que você se conecte mais com a energia da natureza, tá bom? Banho para você semana vai ser um banho de boldo na cesta, corpo inteira, inclusive cabeça. Próximo, signo, touro. Na saúde, atenção com a sua parte renal, beba bastante água. Na vida amorosa, solteiros e solteiras poderão ter algum tipo de envolvimento casual. Uma pessoa apresentada por um amigo, uma amiga. Para os comprometidos e comprometidas, necessidade de vocês apimentarem um pouquinho mais a vida íntima de vocês que anda um pouco parada. Na vida profissional financeira, quem busca emprego, há uma oportunidade trazida por um homem. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, vejo criatividade em alta, novas ideias, mas cuidado para não dispersar um pouquinho. Ou seja, cuidado para não ter várias ideias ao mesmo tempo e acabar não executando nenhuma. A mensagem para você esta semana é que você se conecte mais com o seu lado criança interior. Ou seja, busque um lazer maior, um contentamento maior para o seu coração. Algo que você queria fazer há um tempo e não podia por algum outro motivo. O banho para você vai ser levante na terça, pescoço para baixo. Próximo, signo, gêmeos. Vamos ver aqui. Na saúde, atenção com as vias aéreas. Alergias, genites, sinusites, essas peças ites. Na vida amorosa, solteiros e solteiras têm possibilidade de conhecer alguém interessante numa saída à noite. Para os comprometidos e comprometidas, eu vejo aqui um pouquinho de estresse, falta de comunicação na relação. Na vida profissional financeira, quem busca emprego tem uma oportunidade trazida por um homem mais velho. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, eu vejo você descobrindo ali novas aptidões, novas vocações profissionais e, eventualmente, querendo até estudar, aprender coisas novas. A mensagem para você é que você valorize mais o amor próprio, a autoestima e confie mais no seu potencial. Banho para você, para você, essa semana é hortelã, tá? Na quarta-feira, pescoço para baixo. Deixa eu até tomar uma aguinha aqui. Próximo signo, câncer. Na saúde, atenção com o seu sistema gastrointestinal e com a imunidade também. Vida amorosa, solteiros e solteiras vão continuar dessa maneira. É possível até que venham a se envolver com alguém que já possui um relacionamento paralelo, mas não vejo isso dando muita coisa, não. Para os comprometidos e comprometidas, alguns aborrecimentos, o para um tanto estressado, descontando umas coisas em você. Então, você vai precisar colocar ele no lugar dele, com calma, tá? E evitar esse atrito maior. Na vida profissional financeira, quem busca emprego não veja emprego, só picos e freelances. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, semana um pouquinho desgastante, você precisando ali investir, eventualmente, em novas fontes de renda também. Caso você invista nisso a partir da semana, lá na frente você vai colher bons resultados. A mensagem para você essa semana é evite se estressar por qualquer coisa, tá bom? Não gasto energia. Banho para você vai ser um banho de alecrim na quarta-feira, corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo signo leão. Na saúde, atenção com a sua coluna. Na vida amorosa, solteiros e solteiras poderão participar de um triângulo amoroso. Veja aqui o envolvimento com alguém que já possui um relacionamento paralelo. Não recomendo, mas é o que eu estou vendo aqui. Para os comprometidos e comprometidas, vontade de pular cerca. Também desaconselho. Na vida profissional financeira, quem busca emprego tem oportunidade temporária trazida por uma mulher, que você conhece, uma pessoa que você tem uma boa relação até. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, a necessidade de você usar mais da sua lábia, do seu poder de convencimento, do seu carisma para conseguir ali novos resultados, bons resultados com esse trabalho. A mensagem para você essa semana é que você esteja em constante reciclagem profissional, com constante aprendizado para que você possa abrir seus caminhos nessa parte material que está te preocupando um pouquinho nos últimos tempos. O banho para você essa semana vai ser um banho de calêndula, está no domingo, o corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo signo virgem. Na saúde, atenção com os ombros e a parte de cima da coluna, das costas. Na vida amorosa, solteiros e solteiras, sem novidades. Para os comprometidos e comprometidas, veja que você, mesmo comprometido e comprometido, tendo ali atração, interesse por alguma outra pessoa. Fique atento a isso, porque pode gerar realmente uma energia de tentação ali para o teu lado. Na vida profissional financeira, quem busca emprego? Vejo empregos temporários surgindo, mas eu vejo você ralando bastante. Então, tem que ver se vai compensar. O dinheirinho vai entrar, mas fique atento. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, as cartas aqui indicam uma capacidade de reorganização financeira, mas você não pode ser fogo de palha, não pode começar aquela reorganização e deixar pela metade. A mensagem para você é que você se conecte mais para a espiritualidade ao longo da semana. O banho é de pétalas rosa branca, na sexta-feira, corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo signo, Libra. Na saúde, atenção com a pele. Questão de alergias de pele, exposição demasiada ao sol também para ficar de olho. Na vida amorosa, solteiros e solteiras, não vejo grandes novidades. Não vai ter um contatinho ou outro, mas nada sério. Para os comprometidos e comprometidas, eu vejo aqui que a relação precisa dar uma renovada o quanto antes. Para a sua vida profissional financeira, quem busca emprego tem oportunidade chegando através de um homem. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, eu vejo crescimento financeiro, crescimento a nível de realização, satisfação de objetivos, de projetos, de resultados. E você conseguindo iniciar ali uma coisa que você vai conseguir ter o resultado, colher os louros disso no longo prazo. É um projeto novo, interessante, um pouco complexo, mas que realmente traz para você uma perspectiva de crescimento acentuado lá na frente. A mensagem para você essa semana é que você busque descansar um pouco mais, não somente, mas o corpo também. Descanse, mas durme um pouquinho melhor. Banho para você essa semana vai ser um banho de manjericão na quinta-feira, corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo, signo escorpião. Na saúde, atenção com dores de cabeça, enxaqueca, vista cansada. Na vida amorosa, solteiros e solteiras poderão se envolver com alguém do trabalho, do estudo, ou alguém com quem já trabalharam, já estudaram no passado. Para os comprometidos e comprometidas, vejo boa relação, boa cumplicidade, harmonia entre vocês nessa relação. Na vida profissional e financeira, quem busca emprego vejo uma oportunidade chegando através de uma prova, algum processo, um processo seletivo, um concurso, alguma coisa nessa direção. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, as cartas aqui pedem para que você evite contar as suas ideias para os outros, para não receber uma carga de inveja ou de superproteção. Mensagem para você essa semana é que você se cerque mais das pessoas amigas. Banho para você essa semana vai ser um banho de pétalas rosa amarela na quinta-feira, corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo, signo sagitário. Na saúde, atenção com relação às articulações das pernas. Na vida amorosa, solteiros e solteiras têm contatinhos novos chegando através de redes sociais. Me parece que é uma pessoa que mora em outra cidade, estado ou até mesmo em outro país. Para os comprometidos e comprometidas, fofocas podem atrapalhar um pouquinho o relacionamento nesta semana. Na vida profissional e financeira, quem busca emprego tem oportunidade num lugar longe. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, transformações favoráveis nesse ambiente de trabalho para que você possa ter um pouco mais de independência e também de mais prosperidade. A mensagem para você essa semana é que você evite se preocupar, evite cair na pilha de fofocas, de atritos, de coisas criadas por terceiras pessoas para te prejudicar. Você vai achar, não, fulano não quer me prejudicar, quer sim, tá? Atenção com isso, tá bom? E o banho para você vai ser um banho de hortelã na quarta, pescoço para baixo. Próximo signo, mas a gente vai beber uma aguinha aqui. Capricórnio. Cartas boas para Capricórnio, na saúde tudo tranquilo, vitalidade em alta. Na vida amorosa, solteiros e solteiras poderão iniciar envolvimento com alguém que mora perto de você. Para os comprometidos e comprometidas, mais harmonia na relação, vocês conseguem passear um pouquinho mais, fazer coisas que vocês não fazem há um tempo já. Na vida profissional e financeira, quem busca emprego tem oportunidade chegando. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, eu vejo crescimento, destaque profissional, você conseguindo ali, juntar um dinheirinho ali para fazer as coisas que você queria. Seja uma viagem, seja uma reforma da casa, enfim. Mensagem para você. Modifique a energia da sua casa, mude os móveis de lugar, doe aquilo que você não usa, ou venda, enfim. Necessário renovar um pouquinho a energia ali dentro. Banho para você essa semana, vai ser um banho de pétalas rosa, cor de rosa, na sexta, corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo signo, aquário. Na saúde, atenção com o seu sistema gastrointestinal. Na vida amorosa, solteiros e solteiras poderão iniciar envolvimento com alguém mais velho que possui posses. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas aqui falam de harmonia, de vocês conseguirem se entender um pouquinho melhor. Na vida profissional e financeira, quem busca emprego, vejo oportunidade temporária, trazendo através de um homem. Para os autônomos e os profissionais de cartura assinada, você tem que ser esperto com clientes, com chefe, com empresa, para não ser passado para trás, tá bom? Banho para você essa semana vai ser um banho de abre caminho na terça-feira, pescoço para baixo, tá bom? E a mensagem para você é que você comece a juntar um dinheirinho, tá bom? Evite gastar tudo que você vê pela frente. Próximo, seguindo, peixes. Saúde, atenção com coluna, articulações das mãos e dos braços também. Vida amorosa, solteiros e solteiras não vejo novidades, você se sentindo um tanto só até essa semana. Para os comprometidos e comprometidas, necessidade de você dialogar um pouquinho mais com o par, tá faltando comunicação nesse relacionamento. Na vida profissional e financeira, quem busca emprego, vejo uma oportunidade trazida através de uma moça. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, as cartas aqui falam da necessidade de você buscar mais aprimoramento profissional. Mensagem para você essa semana é que você se conecte um pouquinho mais com a sua intuição e com a espiritualidade que você acredita. E o banho para você essa semana vai ser um banho de guiné na terça-feira, pescoço para baixo. E esses foram os conselhos do Baralho Cigano para todos os signos do Zodíaco. Gostou? Então curte, comenta, compartilhe com seus amigos e familiares querendo marcar sua consulta comigo ou participar do ritual de Hermes do dia 31 de janeiro. Me procure pelo WhatsApp 21 97906 4248. O nosso zap já! Na descrição do vídeo tem também os links do Grimório de Afrodite, Curso de Reques no nível nível 2, Som da Prosperidade, Som de Abundia, Mantra de Lácteos e Mesa Radiônica Quântica. Seja membro do canal para receber benefícios exclusivos. Curta, comente, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas. Um forte abraço para você, uma excelente semana para todos nós. Que Santa Sara nos abençoe, prosperidade sempre. E aí E aí E aí E aí